O projeto Sistema de Alerta aqui na região tem como foco o controle da mosca Anastrepha fraterculus. Mas outra mosca que tem preocupado os produtores, principalmente de morangos, é a Drosophila suzuki, que foi recentemente identificada aqui no país. Por isso, hoje nós trazemos no quadro Publicação da Semana de hoje, um folder que fala sobre esse inseto. Então, para saber mais informações sobre como ele se comporta e se precaver na sua propriedade, você pode baixar esse material. É só acessar o portal da Embrapa pelo endereço www.embrapa.br.